Apocalipse 17, a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a vista. E veio um dos sete anjos, que tinham as sete taças, e falou comigo, dizendo, Vem e mostratei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A besta que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui, há sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também sete reis. Cinco já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é, é ela também o oitavo. E é do sete, e vai à perdição. E os dez chifres que viste, são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão e o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os dez chifres que viste na besta, são os que aborreceram a prostituta. E a porão, desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração, que cumpram o seu intento. E tenham a mesma ideia, e deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.